Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, estou aqui com a professora Jane Santos, historiadora E ontem a professora teve uma iniciativa, uma atitude muito louvável Ela fez uma distribuição de livros e nessa distribuição ela dizia Você vai ganhar um livro e um abraço, né? Esse professora Jane Santos E uma iniciativa realmente muito bonita da parte dela como educadora, como cidadã E ela me dizia que fez justamente só por uma vontade dela mesma Foi uma atitude, não lembrava de nenhuma data em especial E hoje exatamente dia 29 é o dia nacional do livro Professora Jane Santos, o que é que te motivou no dia da votação Você, enquanto as pessoas votavam, você fazia aquela distribuição de livros Um abraço, Rádio Regional, boa tarde Boa tarde aos ouvintes da Rádio Regional Boa tarde, Francisco José O que me motivou ali a fazer aquilo foi uma decisão de momento Foi assim, como se fosse uma mensagem subliminar que eu tenha recebido Antes de votar, do nada assim, de repente veio a ideia Vai doar livros, entende? E bota o pessoal pra pensar Aí eu peguei, mas que livros que eu vou doar? Aí vim aqui na biblioteca porque o Jota, o meu ex-marido, né? Que desencarnou, ele tinha muito livro Só que não estão comigo Aí também não sabia que livros doar vim aqui Aí catei alguns Das trilhas do Sertão, né? Que foi um livro também que tinha um artigo meu Foi lançado em 2016 E outros artigos de outros professores, historiadores do Ipú E de outras cidades também vizinhas E aí eu vi que tinham revistas também Revistas de história, sabe? Que estavam aqui ociosas Revistas que o Álvaro não usava mais Livros de crianças que o Álvaro também já tinha lido Aí eu perguntei a ele se ele deixava eu doar E aí ele deixou eu doar os livros dele também Uns que ele não queria mais e tal Já tinha lido E aí eu fui juntando, fui pegando Peguei uns livros espíritas também Outros de educação E juntei tudo numa caixa e me mandei, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma mesinha Coloquei lá em frente, colégio de poência Coloquei uma cadeira, um jarrinho de flor E aí eu disse assim Eu vou doar livros e abraço Eu disse assim, esse pessoal vai mangar de mim Vai dizer que eu tô ficando doida Mas eu coloquei a plaquinha lá, né? Eu estou doando livros e abraço Aí, botei a música Ao som da música Como os nossos pais, né? Que é cantada pela Elis Regina Cálice, do Chico Buarque Apesar de você também, do Chico Buarque E pra não dizer que eu não falei das flores, né? Que é do Geraldo Vandré, né? Isso, isso Que são músicas ícones de resistência da ditadura militar Então, assim, apesar de eu não estar sabendo que hoje seria o dia do livro, né? Mas casou tudo muito junto Ali ontem também foi o dia do funcionário público E assim, a minha mensagem era em defesa da educação Eu não liguei exatamente ao dia do livro Mas eu liguei a defesa da educação Era uma mensagem que eu queria passar pro pessoal Pra refletir, né? Aproveitando, aproveitando aquele momento cívico, né? De cidadania do voto Cidadania do voto Aquela coisa toda De defesa da democracia Eu queria dizer pro pessoal Apesar de eu saber Com toda a certeza De que alguns Não iriam levar em consideração Aquela minha mensagem Mas é aquela coisa, sabe? A parte da gente, a gente faz É aquele ideal De você fazer a coisa certa E no final da noite Você deitar a sua cabeça no travesseiro E ter orgulho De que você fez a coisa certa E que É isso aí, né? Então eu deixei minha mensagem Eu doei os livros Doei as revistas de história O pessoal nem tava acreditando, né? Quando eu chego lá Aí eu fiquei gritando lá Feito ano todo Estou doando livros e tal Vem, vem escolher aqui Aí o pessoal doando Eu não tava acreditando Pensando que eu tava vendendo Isso não É doação mesmo E teve algumas pessoas Crianças receberam Crianças Crianças foram Crianças, adultos Adolescentes Foram lá E aí teve uma turma também De meus alunos Minhas alunas, né? Que foram também me dar um apoio lá E foi isso Foi só uma mensagem mesmo Pra gente defender A educação Como um direito fundamental Do ser humano Apesar de que Nessas eleições A gente tenha tido Uma derrota Para esse ideal Nas urnas O ideal da educação Da defesa dos direitos Da cidadania Da democracia Da liberdade de pensamento O que a gente viu Foi que grande parte do país Escolheu um outro caminho Pra gente vivenciar Nesses quatro anos Ou sabe-se lá Podem ser até mais Porque o futuro é incerto Mas ele já Já demos pinceladas Antes da gente entrar nele E a gente pode até Já sentir o que a gente Vai vivenciar E infelizmente A nossa mensagem Apesar de linda Apesar de pacífica Apesar de De pregar liberdade Para todo mundo Independente de casta Independente de cor De classe social De orientação sexual De partido político A nossa mensagem Ela não foi ouvida Pela maioria E a democracia É isso A democracia Ela mostra os pontos E os desejos Da população E os desejos Da maioria É que prevalece E os que tiveram Outro desejo Devem aceitar Porque isso é democracia A questão que a gente Que a gente diz É o seguinte Que a gente tem que Ressignificar esse momento É apesar de a gente Ter tido uma mensagem Que não foi ouvida Mas é ter resiliência É ter resistência É Que não vão ser momentos Fáceis pra ninguém Nem pra quem achou Que fez grande coisa Que venceu Porque Ah, venci Meu candidato venceu O que eu penso É o seguinte Que nós todos Saímos um pouco Derrotados Dessa situação Uns muito Os que vão sofrer Diretamente Com as consequências E outros Acham Que não vão sofrer Mas indiretamente Ou diretamente Também vão sofrer É como eu disse Numa live que eu fiz ontem Não é um presságio Um mau presságio Dizendo que nós vamos Entrar num buraco Negro Sem volta É um momento de turbulência Um momento de aprendizado A gente sente as coisas Que já estão acontecendo Ninguém tá cego Ninguém tá louco Ninguém tá alienado A gente sabe muito bem Todo mundo é ciente Do que está acontecendo Então não sou eu Que estou lançando Uma energia negativa Pro futuro Não é você Que tá fazendo isso São as coisas Que estão acontecendo Estão mostrando isso E mostram que Infelizmente Nós temos A pregação De ideologias Que são muito Retrógradas ainda Anticivilizatórias Antidemocráticas Mas que são Essas ideias Que hoje ganharam Ganharam a força Mostraram Que tem poder E que a gente Tem que fazer o que Se ressignificar Frente a essa realidade Como que eu vou viver Agora Como que eu vou poder Falar agora Sendo que a gente Tem uma tendência Muito grande De avaliação E como é que eu posso dizer De ficar mesmo Observando Observando As atitudes Dentro e fora Da área privada Na área pública Em qualquer situação Que seja A tendência é essa De ficar naquela observação É a lei da suspeição Agora Nós somos suspeitos Pelo que fazemos E pelo que dizemos E aí A gente vai ter que aprender Um outro jeito de fazer Eu que sou professora Que tô dentro da sala de aula Que lido com ideias Que lido com pessoas Formadora de opiniões Nós da classe Dos professores Vamos ter que Tomar mais cuidado E vamos ter que saber Como falar Como agir agora Porque Apesar de estarmos Num lugar privilegiado Ninguém tá seguro Porque Por mais que Não se mande fazer Há uma Uma mensagem Subliminar Por trás de um discurso Se é que você me entende E até com a força Das redes sociais A força das redes sociais E tudo mais Então Pois tá todo mundo Muito perto um do outro É Até um paradoxo Porque quem tá perto mesmo Ali lado a lado É que tá distante Porque todo mundo Tá conectado É Eu sinceramente Porque os que estão distantes Estão muito próximos É Eu sinceramente Chico Zé Eu não É porque existe aquele grupo Que pensa assim Ah Eu avisei Né Que tem um certo desejo Uma vontade De chegar Ao momento De dizer Eu avisei Que dê tudo errado Que dê tudo errado Ou que se confirme Aquilo que se Não é isso Que se confirme Não é isso que eu quero É o que eu falo É uma análise De como Historiadora Como professora Tendo visto várias experiências De outras pessoas Também O que eu falo É o sentimento Que eu sinto hoje Mas sinceramente É o que eu desejo Jamais O que a gente deseja É que as coisas Recomecem Que os direitos Continuem Que a gente possa Ter uma CLT Valorizada E protegida Que a gente possa Ter empregadas domésticas Com mais direitos Que a gente possa Ter os afrodescendentes Com liberdade Se ir e vir Na rua Sem ter que ser Confundido com bandido Nós que estamos aqui No interior do Ceará A gente praticamente Meio que não vê Isso muito de forma direta Então parece que Essa realidade Não existe pra gente Mas ela existe E a gente não pode Pensar só no nosso umbigo Existe um mundo inteiro Existe um Brasil inteiro Que tá aí sofrendo Essas questões E aí Nas grandes cidades Isso é muito vivo Isso é muito próximo De todo mundo Entende? As violências Os ataques E tudo mais Então assim Ninguém quer que isso aconteça A gente deseja Que todo mundo Continue bem Que a gente continue Com nossa liberdade Que a gente esteja errado O que eu mais desejo É que eu esteja errada Que a democracia prevaleça Que a democracia prevaleça Muito obrigado Professora Jane Santos Hoje Dia nacional do livro E aqui ouvimos Uma historiadora Uma professora conceituada Aqui do município Fazendo avaliação Da política Dos resultados Desta eleição Que foi uma eleição Muito ferrenha Com muitas disputas Com animosidade Até Infelizmente E ela tá fazendo A sua análise E com a esperança De que a democracia Ela prevaleça Muito obrigado professora A democracia Ela por mais que não seja Perfeita E pode ser Digamos assim Com bastante problemas Como é a nossa Mas ainda é o melhor caminho E o que eu mais desejo Como professora Como mulher Como mãe É que ela permaneça Por todas as dificuldades Que a gente tiver de passar Mas a gente permaneça Permaneça inteiro Íntegro E que a gente saia disso Com um grande aprendizado A gente vai ter um grande aprendizado E se Deus quiser A gente vai estar vivo Pra contar essa história Repórter mil quinhentos e vinte Francisco José Música 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 Legenda Adriana Zanotto